E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, e hoje a gente vai dar uma olhada aqui nas notas da atualização 12.2. E seguindo o mesmo esquema que a gente fez para as outras análises de patch notes, a gente vai dividir o vídeo em etapas aí, para não ficar muito maçante. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre os mini reworks na Janna, no Rengar e também no Tankente. Então vamos começar falando sobre a Janna aqui, que qual que é a ideia da mudança que ela está sofrendo aqui. Na verdade ela sofreu um belo rework aqui. Na teoria a função dela é para ser uma campanha encantadora, uma campanha para jogar mais recuada, uma campanha para jogar em volta do escudo. E também de um pouquinho de controle de grupo ali, para tentar impedir a entrada dos inimigos. Então isso é uma função semelhante a da Lulu, por exemplo, que vai ser sempre aquela campanha muito chata de você tentar entrar em uma fight contra uma Lulu. Porque ela vai ter o polimorfe, ela vai ter também o escudo, ela vai ter a ultimate ali que tem controle de grupo também. Então vai incomodar bastante. Só que na prática o foco da Janna estava muito mais em volta do W, em ficar incomodando os inimigos ali e tentar pegar um pouco de pressão na rota, por mínima que seja, a partir disso. O costume da galera até estava sendo maximizar o W ali e ficar, aproveitando que ele tinha pouco tempo de recarga, ficar sempre ali cutucando o inimigo, aproveitava e destacava o item de suporte. E ficava sempre indo para frente, voltando e tentando pegar um pouquinho de pressão, jogando mais no poke. Então a ideia desse rework é justamente trazer de volta essa identidade da Janna como encantadora e deixar essa Janna de poke um pouco de lado. A gente tem uma primeira mudança aqui nos atributos base da Janna que tem uma relação direta com os ajustes que as habilidades dela sofreram. Então a primeira é velocidade de movimento, ela recebeu 15 a mais de velocidade de movimento, faz uma diferença legal. O dano de ataque base da Janna ia de 46 até 71,5. Agora ele vai de 52 até 103, foi um aumento muito significativo aí. E o crescimento de dano de ataque consequentemente também aumentou. O alcance do ataque básico dela diminuiu um pouco, então ela vai acabar perdendo um pouquinho aí da pressão que ela poderia ter na rota, justamente por essa diminuição no alcance do ataque básico. Diminuiu de 550 para 500, é uma mudança bem significativa. Então ela vai ter que se expor um pouco mais para conseguir dar um ataque básico no inimigo e destacar o item de suporte ali. E a primeira mudança em habilidade aqui foi na passiva, todas as habilidades dela tiveram grandes mudanças e a da passiva teve duas mudanças aqui muito significativas. A primeira é uma atualização aqui na brisa de impulso, o que ela estava fazendo? Basicamente a Janna já recebia velocidade de movimento naturalmente e os aliados que estiverem indo em direção a ela também recebiam essa velocidade de movimento. Agora ela recebe os mesmos 8% de velocidade de movimento adicional, mas é só quando ela estiver em direção a campeões aliados. E os aliados que forem em direção a ela não vai ter mudança nenhuma, continua igual, esse efeito aqui só vai mudar mesmo na própria Janna. O que isso acaba implicando? Basicamente a Janna não vai ter mais aquela liberdade toda de ficar indo para frente na rota e voltando com a velocidade de movimento dela que é maior do que o normal, porque ela vai ser mais punida, ela vai ser mais fácil de punir a Janna quando ela avançar para tentar dar um W, por exemplo. Então esse poder que ela podia ter de ficar incomodando o inimigo, de ficar cutucando ali fazendo poke, ela vai perder bastante dessa força. Mas quando ela estiver se movendo ali em direção ao aliado para proteger ele, aí vai estar normal, não vai ter nenhuma diferença. Então essa primeira mudança é focada justamente nisso, para ela perder desse ímpeto aí de ficar pokeando os inimigos. E a Janna tinha uma segunda passiva aqui que foi removida chamada Veloz e Furiosa, que basicamente os ataques básicos dela e o W causavam dano mágico adicional com base na velocidade de movimento dela. Só que já que tirou essa velocidade de movimento livremente, agora é só para quando ela está indo em direção ao aliado, ou seja, para quando ela estiver correndo para proteger alguém, quando ela estiver jogando defensivamente, não tem porquê ela ganhar esse dano a mais aqui, já que ela não vai jogar tão para frente assim. Então por isso foi aumentado o dano de ataque base dela aqui, para compensar esse dano que ela perdeu, por causa desse passivo Veloz e Furiosa que foi removido. O Q dela também recebeu boas mudanças aqui, o custo de mana caiu muito no último nível aqui, principalmente. Nos últimos níveis, a partir do segundo nível, já caiu bastante. O alcance mínimo dessa habilidade, ou seja, se ela apertar QQ, o alcance mínimo aumentou de 1000 para 1100, e o alcance máximo aumentou só em 10 unidades aqui, que foi de 1750 para 1760. Então não é uma mudança tão grande assim, em jogadas milimétricas mesmo, que ela vai ter algum efeito. Mas esse alcance mínimo aqui é um campeão a mais praticamente que ela vai conseguir alcançar com esse furacão, então para ela conseguir se defender vai ajudar muito. E outra coisa que ajudou bastante essa habilidade é que eles diminuíram o tempo necessário para o furacão percorrer todo o destino. Então antes era 1 segundo e meio, agora é 1 segundo e 25. E mesmo que pareça mínimo para o tempo de reação do inimigo, isso daqui faz bastante diferença. E o W dela também teve boas mudanças aqui, o alcance aumentou aqui, na teoria ele aumentou, na verdade. É que tem um esquema aqui que ele está falando lá, vai de 550, agora está 650. Só que ele fala aqui de ponta a ponta e centralizado. Eu não sei exatamente o que ele quer dizer com isso, eu nunca vi isso aqui no LoL, até dei uma olhada aqui. Mas não encontrei em lugar nenhum o que ele quer dizer com isso daqui. Se você souber, deixa nos comentários. Mas na teoria aqui, resumindo, o que aconteceu é que aumentou o alcance dessa habilidade. Mas não sei se tem alguma diferença aqui mesmo, ou se é meramente simbólico isso daqui. A duração da lentidão aumentou, então já ganhou um buffzinho aqui legal o W, só que aí o tempo de recarga é o que vai fazer você parar de upar essa habilidade. Ele ia de 8 até 6 segundos, caía bastante agora no último nível, por exemplo, está o dobro do tempo. Então não é nem um pouco interessante agora na lane ali você upar o W, porque você vai usar essa habilidade. A sua habilidade mais forte de 12 em 12 segundos, vai demorar muito para você poder usar de novo. Então não compensa. Mesmo que até o dano base dela aqui aumentou e a velocidade de movimento adicional que ela concede aumentou também aqui, o dano base aumentou em 15, e a velocidade de movimento adicional aumentou em 2% em todos os níveis, de qualquer forma, isso daqui acaba quebrando muito essa habilidade perto das outras. O foco aqui é justamente o Q e o E, seja lá qual você quer focar primeiro. A ideia, eu acho que, se eu não me engano, que a galera vai começar a upar agora é o E. O Q eu acho que não tem tanto motivo assim para upar, mesmo que o custo de mana está baixo, não é o foco. O foco é realmente o E para você ter um escudo muito grande. O E, que tinha um efeito passivo, que fazia com que quando a Jana causasse lentidão no inimigo, ou ela arremessasse alguém ao ar, seja pelo Q ou pela Ultimate, o tempo de recarga do E reduzia em 20%. Só que agora ela não está mais reduzindo, o que faz, na verdade, é que ela vai receber 20% de poder de cura e escudo por 5 segundos. Ou seja, o escudo dela e também as curas da Ultimate vão aumentar muito. O escudo base dela caiu um pouco nos últimos níveis, tanto no valor base mesmo, quanto no scaling de poder de habilidade. Mas é justamente porque esse efeito aqui vai aumentar com muita facilidade, né? Se ela só dá um W em alguém, o escudo já vai aumentar de tamanho. Então, acaba meio que equilibrando as coisas aqui. De qualquer forma, no final do dia, o escudo vai estar maior no último nível, principalmente, vai estar maior do que estaria se fosse só o valor base aqui, sem esse efeito novo aqui. O tempo de recarga caiu bastante, principalmente nos últimos níveis aqui. É algo para te motivar para você upar essa habilidade. E o escudo da Jana tem uma mecânica aí, tem uma coisa meio esquisita, que quando ela dá o escudo para alguém, ele começa a decair. Ele decaía depois de 0.75 segundos, agora ele decai depois de 1.25 segundos. Eu não sei por que o escudo da Jana tem que funcionar assim, por que ela tem que dar o escudo para alguém e ele começar a decair. Mas, de qualquer forma, é assim que funciona e não tem o que fazer. E o R da Jana também recebeu uma mudança. O que acontece? Quando ela usa a Ultimate, não é igual de uma Soraka, por exemplo, que vai apertar R e já vai curar todo mundo instantaneamente. O R dela é meio que por etapas, vai curando devagar. Ele vai soltando ali meio que ciclos mesmo de cura, que aí vai curando o aliado aos poucos. Ela ia curando um pouquinho de meio e meio segundo, agora ela cura de 0.25 segundos em 0.25. A quantidade de cura total continua a mesma, ela só vai curar um pouquinho mais rápido, só vai dar vida para você um pouquinho mais rápido, com um pouquinho mais de frequência, na verdade. Não é nem mais rápido, vai dar um pouquinho mais de frequência. Então, esse foi o Hewark na Jana, que vai tornar ela uma campeã bem mais defensiva do que ela está agora. Agora ela está realmente uma campeã, não diria ofensiva, mas ela está mais para cutucar o inimigo, para incomodar na rota. Agora ela vai ganhar uma força muito bacana aí, para jogar mais defensivamente, que é o propósito mesmo da campeã. Eu acho que é um ajuste certo nela, um Hewark certo aqui nela. Eu acho que tem que ser assim mesmo, ela não é uma campeã para ficar ali cutucando. Eu acho que ela vai ficar bem mais forte agora e bem mais interessante até de jogar. Porque a minha opinião sobre a Jana é que ela dava umas cutucadas ali com o W de vez em quando, não dava dano. E também quando era para proteger, ela não protegia direito. Então agora ela tem uma função mais sólida, mais definida dentro do jogo. Vamos para o Hewark aqui do Rengar, que vai impactar principalmente aqui no mapa Kintech, beleza? O que acontece no mapa Kintech? Ele acaba sendo um debuff para o Rengar, porque as moitas ali acabavam sumindo. Então ele perdia muito da força dele no jogo. Ainda sobravam algumas moitas no Hewark, mas o que o Rengar quer mesmo é lutar na jungle. Então meio que para compensar isso, a ultimate dele ganhou um efeito passivo chamado esconder e saltar. Que basicamente naquelas áreas de camuflagem do mapa Kintech, ele vai poder usar para saltar. Igual ele usa uma moita, ele vai poder usar as áreas de camuflagem. Só que esse efeito só vai vir depois que ele upar a ultimate. Mas não precisa se preocupar com isso, porque ele vai upar a ultimate com 6 minutos de jogo, 7. E o mapa Kintech só vai vir lá depois dos 15 no mínimo. Então não precisa se preocupar com isso, porque você já vai ter sua ultimate até lá. Querendo ou não, é algo que vai ficar bem forte para o Rengar, numa perseguição que ele estiver fazendo ali dentro dessa área do Kintech. Eu acho que vai ser algo extremamente roubado, ele ficar pulando o tempo todo, durante todo aquele percurso atrás do inimigo. Vamos ver como é que ele vai se sair. Querendo ou não, acaba sendo justo de certa forma, já que ele perde as moitas. Mas vamos ver se não vai ficar muito roubado, né? Eu acredito que se tivesse áreas específicas ali, que ele pudesse, mesmo que marcassem no jogo quando tem um Rengar. Mas áreas que ele tem que chegar ali para pular em alguém, eu acho que seria um pouco mais justo do que ele poder pular em qualquer pixel ali do mapa Kintech. E o E da cena deixa os aliados camuflados. Então acredito que pode ter essa interação aí com o Rengar, ele pular de dentro do E da cena. Eu acredito que funcione. Não tenho certeza, isso daí só vai dar para testar amanhã, mas eu acredito que funcione sim. Então é um combo aí que você pode estar aproveitando nas suas partidas, é algo que com certeza é bem roubado. E a última mudança está aqui no Tankente, que é um campeão muito polêmico, que já teve de tudo quanto é mudança que você possa imaginar. E que antes ele era um suporte, só que acabou que ele tinha uma taxa de escolha muito alta no competitivo, um in-rate também muito alto. Fizeram algumas mudanças, um rework na 11.13 para ele ir para o top. Só que acabou que no top ele ficou extremamente roubado, muito, muito, muito forte. Ele não tem counter, ele é muito difícil de você jogar contra um Tankente, em geral, se você é o top player que está diretamente contra ele. Ou depois, se o Tankente pegou um pouquinho só de vantagem e você é um ADC, por exemplo, e tem que kaitar ele, é praticamente impossível. É muito difícil. A não ser no late game que ele dá uma decaída, justamente por fazer uma build full tank. Mas de qualquer forma, é bem difícil para lidar com o Tankente top. Então, a ideia aqui é justamente voltar o Tankente para as origens, eu acredito que acertaram bastante. Não acho que vai matar completamente ele no top, claro que ele vai perder bastante força. Em algumas matchups ele pode aparecer ainda, mas a gente vai ver aqui o que mudou para ele no top. Então, a primeira mudança está no Q dele, que agora ele causa 10% a mais de lentidão aqui, subiu de 40% para 50% de lentidão. Isso ajuda ele em qualquer situação para chegar perto do inimigo, se ele acertar a linguada ali, para ele chegar perto e acabar ajudando. Mas, especialmente no bot, que os campeões a maioria vai ser ranged, pelo menos o atirador vai ser ranged, então ele consegue ter essa facilidade a mais para chegar nos inimigos. E a habilidade que ficou responsável por tirar ele do top é justamente o E, a pele grossa que é aquele escudo que ele ganha baseado na vida cinza dele. Ele recebe um valor do escudo aqui, só que nos primeiros níveis caiu muito, caiu de 45% da vida cinza para 15%. Então, isso no X1 faz toda a diferença, justamente porque o escudo dele era o ponto forte dele. O tempo de recarga do escudo é baixo e continua a mesma coisa, mas de qualquer forma ele diminuir tanto assim, ali na troca acaba fazendo um impacto muito gigantesco. Só que quando tiver dois ou mais campeões inimigos próximos do TK, aí volta para o valor original. Ou seja, na bot lane ele vai ter esse tanto de escudo, no top ele só vai ter isso daqui. E os inimigos podem estar tanto vivos quanto mortos, então eles só precisam estar perto mesmo, só precisa estar o corpo ali perto. Mas aí o TK vai ganhar esse escudo a mais. Na teamfight também ele vai ter esse escudo grande, só no top mesmo, no X1 que vai ter um grande impacto isso daqui. E a quantidade de cura que ele tem do sustain da vida cinza, né? Ela subiu aqui de 30%, ela ia de 30% a 100%, agora vai de 45% até 100%, justamente porque ele vai estar no bot, ele vai estar contra dois campeões, então ele precisa desse sustainzinho a mais aí para conseguir se virar um pouco melhor. Justamente porque ele acaba sendo querendo ou não um campeão colosso, né? O W dele até dá uma mobilidade legal, mas de qualquer forma ele é um campeão mais lento. Contra uma Morgana, por exemplo, ele acaba sofrendo muito contra uma Caitlyn. Então esse sustain dele aqui acaba ajudando bastante. E a última mudança está na Ultimate, que é o que faz ele voltar as Origins como suporte aqui. Só que antigamente o que era muito forte nele era que a mordida dele, a engolida na verdade que ele dá, era no W. Então, qualquer engage que você tentasse fazer em cima de um time que tinha um tankente era muito difícil, ainda mais se o tankente fosse de purificar. Se você era uma Ashe, por exemplo, qualquer um que você ultasse, o tankente ia engolir no W e beleza, acabou a play. Se você era uma Morgana, você ia dar um Q ali e pronto, o tankente engoliu e acabou a play. E se você tentasse focar o tankente justamente para ele não engolir ninguém, ele tinha ali o purificar, então ele podia sair da jogada, era muito difícil de criar. E o W dele não tinha um tempo de recarga igual de um Ultimate, por exemplo, então ele acabava sempre tendo essa habilidade disponível para qualquer tentativa de engage que você tentasse. Justamente por isso era um campeão muito forte, era Piki e o Ban, e por isso que eles quiseram jogar ele para o top. Só que agora com o R dele na Ultimate, as coisas mudam um pouco. Você vai ter um gap ali para conseguir fazer as jogadas em cima do time que tem um tankente. A primeira mudança no escudo que o tankente recebe aumentou aqui, principalmente no último nível, foi de 600 para 900 e tem até um scaling de poder de habilidade maior aqui. Um tankente AP iria dar um escudo muito absurdo. Claro que você não vai fazer o TK AP, mas de qualquer forma aqui é uma boa diferença nesse escudo aqui, que vai ter um impacto muito grande no jogo. Eu acredito que esse valor vai ser diminuído aqui, é realmente muito escudo, nenhum campeão dá tanto escudo assim. Tudo bem que é um Ultimate de um campeão, isso vai dar o escudo para um campeão, mas de qualquer forma, eu acho que é um valor muito alto, muito significativo aqui. E quando ele devorar um aliado, antes ele recebia aquela lentidão, da mesma forma que recebe quando devora um inimigo. Só que agora ele recebe 40% de velocidade de movimento por 3 segundos. Isso é independente da duração do engolir. Então, se ele cuspir o cara antes, ele ainda vai ter essa velocidade de movimento até o final desses 3 segundos aqui. Então, é basicamente uma Ultimate para você usar para reposicionar o seu aliado. Ela ainda vai funcionar nos inimigos, se você quiser tentar criar alguma jogada, mas ela é para reposicionar o seu aliado, para você tentar fazer ele voltar para a fight. Então, é um buff aqui, é uma mudança, justamente para... Não é um buff especificamente, não é um buff aqui no tamanho do escudo, mas é uma mudança em geral, justamente para você jogar mais defensivamente. É um campeão agora que vai estar bem forte como suporte, e você vai poder pegar nessas situações específicas aí. Para lidar com uma Ashe ainda é bem legal, justamente por causa da Ultimate dela você vai conseguir jogar tranquilamente contra ela. Ainda mais se você tiver um pouco de aceleração de habilidade para diminuir o tempo de recarga da ult do TK. Aí vai acabar funcionando muito legal numa situação assim. Só não vai ser eficiente igual antigamente contra um Thresh, contra um Nautilus, uma Morgana, apesar de que a lane contra a Morgana para o TK era bem difícil, mas ele conseguia fazer essa função de engolir o inimigo toda vez que ela acertasse o Q. Então, ele podia estar sempre engolindo. Agora ele vai depender da Ultimate para isso, vai ter um tempo de recarga alto. Então, não vai ser sempre aí que ele vai conseguir fazer isso. Mas então, esses são os reworks que a gente teve na atualização 12.2. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e deixa seu comentário aí embaixo que é sempre muito bacana trocar essa ideia com vocês, beleza? Até a próxima, valeu!